Vamos para mais um vídeo de Codemobile, no vídeo de hoje eu vou estar tentando a sorte na roleta da SVD lendária Uma roletinha super barata, um pouquinho mais de R$ 5.700, vou estar confirmando aqui para vocês Você zera ela e consegue pegar a SVD caso ela saia no último giro Aqui no lobby inicial, clicando aqui em vendas, esse daqui ó, tesouros ocultos Aí vai abrir essa tela aqui rapaziada, a SVD ou a personagem épica está aqui Ah não, eu falei errado, são R$ 5.670, R$ 5.670 CP, você zera essa roletinha toda, tá? As recompensas são essas aqui, este pingente lendário, a .50 épica, a katana épica Cartão de visitas lendário, a K117 épica, dummy, retruco da capitã épica e a SVD lendária Cara, eu já obtive a .50 e a katana, eu não sei se eu posso catar elas repetidas novamente E eles trocam com pontos de créditos, né? Eu não sei te falar, então eu vou estar tentando aqui dar alguns giros aqui para ver, vamos ver o que vai dar, certo? É, o mais interessante dessa roleta é a SVD, né? E a personagem, essas duas aqui estão muito top E para falar a verdade, eu gostei bastante aqui também desse cartão de visitas Se vier, é lucro, certo? 1 giro, 15 CP, né? Ou 6 giros, 90 CP É... Para a gente poder... Ah, e as recompensas aqui de baixo, que não vocês podem ver Elas ficam alterando a cada rodada, certo? Quando subir aqui para cima Quando a gente clicar aqui em 6 giros Ou vai pegar o épico ou vai pegar o de ouro, certo? Então vamos lá, 6 giros, 90, né? Vou estar selecionando a... Vou estar selecionando esse emote, tá? Para mim ganhar, certo? Então vamos lá, 6 giros, 90 CP Vamos ver se vai vir o épico ou o lendário Caraca, veio o lendário Pegou o pingente Caraca, eu fiquei tão feliz que veio o lendário E pegou o pingente Então 6 giros aqui foi isso Eu vou tentar... Ixi, 120 CP Aí deu uma judiada Eu vou parar por aqui Porque com toda certeza O próximo que vai cair aqui é o épico Além dessas recompensas aqui de baixo Eu tenho a chance de pegar ou um épico, né? Ou um lendário No caso eu peguei o lendário Só que daí veio o pingente E lembrando Recebida Aqui tá obtido Então se eu receber 1.50 ou uma katana Eles vão converter para pontos de crédito Que na minha opinião não vale a pena Então obviamente se vier uma lendária Ou vai ser... Com toda certeza vai vir o... Esse... Cartão de visitas, né? Nunca que vai sair SVD E a partir dos outros giros Só vai ficar vindo épica, épica, épica Então não compensa Então vou parar por aqui Infelizmente não tive sorte É assim... Na minha opinião SVD é uma arma muito boa No multijogador E no modo zombies No Battle Royale A SVD não é muito boa Mas assim... Se você utilizar uma sniper, né? No multijogador As sniper que estão no meta hoje É a Locus e a Deliki, né? Sem dúvida nenhuma Mas a SVD é muito boa Se você quiser utilizar ela Cara, vale a pena Porque para você zerar isso daqui Caso ela saia no último giro Você vai pagar 5,670 Então é super barato Metade Quase metade Um pouquinho mais da metade, né? De uma roleta toda Então por um lado vale a pena, né? A arma vai estar mais barata Então o vídeo foi esse Eu não tive sorte Se vocês gostaram do vídeo Deixem um like Se inscrevam no canal Se não for inscrito E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo